Fala, galera de Central! Meu nome é Matheus Argoldes, sou consultor educacional do PROES, um programa que já contemplou mais de 40 mil bolsas de estudo em todo o Brasil. Quer começar o seu 2021 diferente? Então venham estudar conosco, com bolsas de até 70% para cursar sua graduação ou pós-graduação conosco. Ficamos localizados na Praça Cantígio Pires de Maciel, no prédio da COPEC. Matrículas abertas e as vagas são limitadas. Esperamos por você!